Preciso de um remédio! Lindo demais a conta! Ele é talentoso e faz sucesso em todo o Brasil, Cristiano Araújo. É com ele agora que a gente bate um papo e fica sabendo dessa carreira de sucesso. Conta pra gente. Bom rapaz, estamos aí já, depois de 2011 minha carreira deu uma mudada, passei a ter conhecimento do Brasil inteiro e graças a Deus a gente está dando seguimento nesse trabalho hoje que a gente faz com muito carinho e amor. E acho que a galera tem entendido isso. Como é que é para você retornar aqui a Mineiros? O Mineiros sempre recebeu com muito carinho, acho que a terceira vez que eu venho aqui. Eu só venho e tento retribuir esse carinho fazendo o showzão para essa moçada toda aí, tirando o pé do chão aí no show. Cristiano, retrocedendo, voltando ao passado, como é que é hoje para você ter todo esse aparato, essa produção e esse sucesso que você está fazendo? Quando você tem a cabeça boa, os pés no chão, dá para você ter a maior equipe do mundo, dá para você ter a maior carreira do mundo e continuar assim, e continuar levando as coisas com muito amor e carinho, é o que eu tenho feito, é o que eu tenho tentado fazer. Como é que surgiu essa parceria com a Talisman? Talisman é um escritório de grande respaldo no Brasil inteiro, há muitos anos já no mercado e eu cheguei numa fase em que eu precisava de uma estrutura maior para fazer televisão, até a estrutura mesmo no interior da nossa equipe e a Talisman entrou e somou bastante na minha carreira e hoje eu tenho muito orgulho de dizer que também faço parte da Talisman que é o escritório do maior artista do sertanejo que é o Leonardo. E como é que é para você ser o top hoje do sertanejo universitário? Pai, que responsabilidade, essa eu não sabia ainda. Eu tento fazer, como eu falei, tudo com muito amor e carinho, espero que as pessoas tenham entendido isso e se eles estão me rotulando assim, eu fico muito feliz e pode deixar que eu vou assumir essa responsabilidade com muito amor e carinho. Hoje, o que não pode faltar no show do Cristiano Araújo? As minhas músicas, as músicas que eu canto e essa energia bacana que a gente tem com os fãs, atendimento antes, depois do show. Acho que essa é a melhor hora, o melhor momento do show é quando as pessoas chegam aqui emocionadas, então isso não pode faltar de jeito nenhum. Bom, eu só sei que você continua o mesmo, só que agora mais rico e mais famoso. Mais famoso e mais risonho. Foi um prazer ter falado contigo. Prazer todo meu e até a próxima. Sucesso. Obrigado.